Salve rapaziada que acompanha a Saga Caio Oliveira TV, espero que todos estejam bem. Começando mais um vídeo pra vocês, graças a Deus. Galera, todo dia que eu acordo, mano, eu já agradeço a Deus, sabe? Eu já começo a pensar, né, das coisas que eu vou fazer no meu dia. E vocês sabem, né, que nós somos raízes, igual vocês aí, muitos de vocês aí. Eu tô esquentando um pãozinho, aquele pão na chapa pra mim tomar um café. E chega mais que eu vou mostrar um negócio aqui que o meu pai fez, quer ver? E aí, ó, virando a câmera aqui, ó, pra fazer um começo mais legal do vídeo aí. Hoje a gente vai estar colando no festival. Você que é pipeiro aí, ó, você que quer fortalecer nós no Alinha também, deixa nos comentários. Aí aqui, ó, ó, meu pai fez um gabarito irado, mano. Vou até tirar uma foto aqui, ó. Ó, ficou muito louco mesmo, cara. Entendeu? Tudo feito na mão, ó. No capricho. Isso aqui também foi o meu pai que fez, galera. Minha carretilha, tá ligado? Bastante gente pergunta, mano. Os caras falam, nossa, vamos ter uma moça carretilha aí, mano. Ó, tá vendo? Linha da Barbie. Carretilha. Entendeu? Então, as duas épocas já que eu solto com ela, galera. Ela é boa, só que ela fica meio bamba, assim. Só que na hora que você toma a relo, mano, pra você enrolar a linha rapidão. Então, compensa. Ontem, galera, tirei mais pra ficar de boa. Hoje eu vou tentar gravar uns três vídeos pra vocês aí, ó. Ó, que interessante. Isso aqui é Baruel, mano. Deixa nos comentários se você sabe que pipa que é esse, tá ligado? Pra mim, isso aí é Baruel, mano. Aí, o que que é interessante, né, nós falar nesse vídeo, né? Como ele fez, né? Ele pegou, galera, aqueles... Como que eu falo, ó? Passou até uma tintinha aqui pra ficar chave. Meu pai é zica, mano. Meu pai faz os bagulho e tudo na mão mesmo, tá ligado, galera? Ele faz com capricho. Ele pegou aquelas madeiras de guarda-roupa que é fininha e colocou essas partinhas, aquelas partinhas, sabe? Que vai atrás pra dar o suporte. Meu tio ia jogar fora e ele pegou, mano. Aí você pode estar pegando, galera, a vareta aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma vareta fácil aqui, mano. Mas é pipeiro, não tem uma vareta fácil. Não é pipeiro, mano. Aqui, ó. Você pode pegar aqui, ó, essa varetinha aqui. Aí, quer ver, ó? Só um minuto. Deixa eu tirar aqui essa badola do carnê aqui. Aí, já era. Aí, galera, ó. Você pode estar pegando aqui, ó. Só que aqui que eu não sei se vai caber a vareta, né, mano? Sei que tem que mostrar pro meu pai, tá ligado? Aqui dos lados eu tô ligado que cabe, mano. Só que essa taquara aqui é grossa, mano. Aí, ó. Tá ligado? Aí você coloca, tipo... Vamos ver se é ultradá. Calma aí, galera. Tô fazendo tudo manual aqui. Calma aí que eu vou gravando aí pra vocês. Aí, ó. Vamos ver aqui se essa daqui vai. Ó, essa daqui ficou suave, ó. Essa daqui ficou certo, ó. Vou falar pra ele. Aí, ó. Tá vendo? Aí, aqui, ó. Ele mediu tudo, ele falou, mano. Aí eu vou ter que fazer pra ver como vai ficar. Até então... Parece que ele tá retinho mesmo, hein, mano? Ó. Que da hora. Tá vendo aqui, galera? Aí, aqui, depois você corta, mano. Tá ligado? Você pega aí, ó. E corta. Aí, aqui, ó. Você coloca só essa vareta aqui, ó. Acho que vai ter que ser um pouco... Aqui dava, galera, ó. Vamos ver como vai ficar aqui. Aí, ó. Vocês viram aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Aqui dava, ó. Se fosse de fibra. Mas, do meio, a nossa vareta é grossa, mano. Porque aí, que comprou as vareta aí filé, tá ligado? Só se fosse de lado, assim, ó. Ia dar. Mas, tem que ficar reto, galera. Tá ligado? Pra dar certo. Mas, aqui, mano. Isso aqui é de menos, mano. Isso aqui é de menos. Porque, aí, você pode colocar só em cima. Aqui, assim, ó. Por exemplo, assim, ó. Deixar retinho. Aí, você vai lá e começa a amarrar a calinha, tá ligado? Armação é sorte, galera. Tem pipa que você vai fazer e vai ficar da hora. E tem pipa que você vai fazer e não vai ficar tão da hora. Tá ligado? Depende do jeito que você amarra dos lados. Depende do jeito que você vai fazer ele, entendeu? Aqui, se eu for fazer, ó. Vou colocar um bicão, assim, ó. Pra cima. Pra ele ficar um bicão aqui, ó. Tem que ser uma vareta bem grande. Pra sair uma pipa grande, mano. Galerinha, esse vídeo aqui é mais curto. Só pra mostrar pra vocês aí a invenção do meu pai. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Ficou da hora, hein, mano. Parece pipa baruel. Esse pipinha pequeno, tá ligado? Quadradinho. Só que aí, igual eu te falei, mano. Ou a gente vai ter que pegar a vareta aqui, ó. Do meio e afiar pra caber aqui, tá ligado? Pra nós poder fazer. Então é isso. Espero que tenham gostado aí. Mais tarde eu vou postar outros vídeos aí. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau.